O teu poder, mas o homem que tu amei não, não vai já ter, nós só confiamos na tua presença, você não é pelas nossas mãos, é que a pessoa, você não vai deixar, você não vai deixar aqui, e 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 você não vai deixar aqui, levantar, levantar meu coração, como uma concha, como uma concha, cansei a corágua, assim venho de ti, como bebe a ceita, como bebe a ceita, vai ser aqui, e você não vai deixar aqui, e você não vai deixar aqui, e você não vai deixar aqui, Amém. 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 Amém.